Música Malhar o corpo todo sem perceber a hora passar. Dançar os mais diversos ritmos acompanhando as coreografias com facilidade, mesmo sem nunca ter sido a rainha do gingado. Perder cerca de 600 calorias por hora, ganhar fôlego, disposição e muita saúde. E é por tudo isso que cada vez mais mulheres procuram por aulas de ritmo. Dançar mexe com o corpo, mas também com a mente, com o psicológico da mulher. Tenha uma olhada como as mulheres estão se divertindo aqui nos encontros. Eles ocorrem todas as semanas, as mulheres vêm, faça chuva, faça sol. Daís, e por que cada vez mais as mulheres procuram a dança? A dança vem sendo cada vez mais procurada, em razão dos diversos benefícios, tanto físicos como emocionais. Porque é uma atividade física, onde elas trabalham muito a musculatura, trabalham o melhoramento da postura, a flexibilidade, queimam muitas calorias, porque é uma atividade muito aeróbica. E o melhor de tudo é que elas estão se divertindo bastante. Porque o mix dance é uma junção de mix, são vários ritmos diferentes na aula de dança. Então, a gente está se exercitando bastante e, ao mesmo tempo, se divertindo dançando. Então, por ser uma atividade tão prazerosa, que a dança vem sendo cada vez mais procurada, por trazer tantos benefícios físicos, como também, especialmente, emocionais. A própria autoestima das mulheres, todo esse empoderamento feminino, esse sentimento bom, as novas amizades, a participação em outros eventos, em outras atividades físicas, são vários quesitos que só tendem a somar e melhorar, então, a procura pela dança. Uma das músicas mais solicitadas pelas alunas é a Despacito, do ritmo reggaeton. Acompanhe um trecho da coreografia e faça em casa. Acompanhe um trecho da coreografia e faça em casa. Acompanhe um trecho da coreografia e faça em casa. Acompanhe um trecho da coreografia e faça em casa.